Na noite desta última quarta-feira, 04, a apresentadora Luciana Gimenez recebeu em seu programa na rede TV, o Super Pop, a cantora Perla, que falou sobre como lidou com a fama em sua carreira de idas e vindas. Durante o bate-papo com Gimenez, ela revelou que chegou a pensar em tirar a sua própria vida. Por ter tido relacionamentos com pessoas famosas, tive a vida exposta. O que me incomodava era falar em coisas que não eram verdade e não tinha rede social para desmentir. Passei um período muito difícil, queria falar, mas aquilo ficava engasgado e me fazendo mal, juntou com outros problemas da minha vida pessoal. Tentei me matar várias vezes. Mas sabia que tinha algo, um futuro tão grande, olha quanta coisa eu ia perder, desabafou a artista. Porém, ela falou que ainda recebe algumas críticas, tive que desativar os comentários nas redes sociais. Querem se meter no meu trabalho, na minha vida, interferir. Ela, vale dizer, passou um período afastada do funk, se dedicando a músicas gospel. Uns e outros não entenderam minha saída e usaram palavrões gospel, me chamaram de Gisebel. Eu amo estar nos palcos, é o que gosto de fazer, não sei fazer outra coisa. Minha mãe não aceitava, mas ela disse que queria que eu fizesse o que me deixasse feliz, falou. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br. Nesta área quem é VIP sempre aparece. E para saber mais sobre famosos, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto